Música 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 Sim, eu estou cansada Mas não pra dizer Que eu estou indo embora Talvez hoje O dia é quando ele sabe Mas eu preciso Eu preciso especial Eu vou te dar o quevam Eu vou te dar o quevam Ela minha feia E a percepção Eu fui me guardando Eu sou uma espécie Eu vou te dar E me vener Eu preciso Eu tenho te ADS Eu tenho te ADS E está E eu sou um A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém